Bom, uma mãe cansada de esperar por notícias do filho desaparecido, resolve fazer ela mesma buscas por conta. E aí ela vai a um matagal. Aí vocês imaginem o desespero dela, porque indo lá, ela encontrou um corpo enterrado com uma pedra em cima. Vocês imaginem o que não passa na cabeça dela, afinal de contas, seria o filho? Seria o filho? Acompanhe. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IML, Criminalística, aqui no Jardim Arruda, no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Isso porque, agora há pouco, uma família desesperada, por conta do desaparecimento de um jovem, resolveu entrar nesse matagal, entrar nessa mata. E ali dentro, eles encontraram um corpo, corpo que está parcialmente enterrado. Jogaram, inclusive, uma pedra. IML passando, nesse exato momento, ali, para chegar próximo a esse corpo, no Instituto Médico Legal, aqui no local. O investigador Luiz Felipe, o Carioca, aqui da Delegacia do Alto Maracanã, está no local. Ô, Carioca, a família que teria encontrado o corpo, é isso? É, exatamente. A gente ainda não tem a qualificação, não pode precisar ser o corpo do David. Está praticamente enterrado ali, com os pés para fora, parcialmente enterrado. Agora, a gente está esperando a criminalista, que já chegou nesse momento, a gente vai até o local para tentar identificar esse elemento, o cadáver. Alguma informação de autoria, já? Alguém viu alguma coisa suspeita aqui? Como é que vocês estão tratando essa investigação? É, nós estamos trabalhando para tentar descobrir se tem alguma ligação com o tráfico de torpecentes. Óbvio que a gente já tem alguma informação, mas é muito cedo para falar, a gente ainda vai apurar. E também, para não atrapalhar os andamentos da diligência, vamos me manter em silêncio aqui, para a gente conseguir concluir com o êxito das investigações. Agora, com certeza, mais de uma pessoa participou desse crime. A vítima foi arrastada pelo mato, cavaram uma cova rasa ali, enterraram o corpo, jogaram uma pedra. Exatamente, pela dinâmica e pelas circunstâncias, provavelmente mais pessoas, mais de uma pessoa, aí arrastou esse corpo até esse local ermo. Então, a gente agora vai até o local ali para tentar, primeiramente, identificar para ver se trata-se do David, e em seguida vai começar as apurações. A esposa do David está aqui, acompanhando o trabalho da polícia científica no local. Dona Marilene, a mãe, que veio para cá, o filho dela desapareceu na última quinta-feira. Ela resolveu, por conta própria, procurar o filho desaparecido. Veio para essa região, a família veio para cá, realizou buscas e acabou encontrando o corpo durante a manhã dessa segunda-feira. É uma dor muito grande, muito grande, é um desespero muito grande de uma mãe esperar, entendeu? Esperar para o meu filho voltar para casa e você ligar e ir na casa dele, procurar por ele. E essa angústia, entendeu? E as crianças chorando atrás do pai. E o menino sonhou, vó, ele está na água, vó, ele está na água. Daí eu falei para a minha mãe e com o meu irmão, vamos procurar, vamos procurar antes dos bombeiros, vamos procurar. Não estamos aguentando. E achei a minha corpo ruim. A senhora falou que recebeu áudios de gente pedindo desculpa, de gente dizendo... Recebemos, a família recebeu áudio da pessoa, não ia nem expor isso, recebemos áudio. Ninguém pede desculpa por uma coisa que não fez. Eu acho assim, eu não tenho que desculpar, porque eu não sei quem fez a maldade. Eu nem quero, pretendo não saber, entendeu? A pessoa que fez isso é muito cruel. A partir de agora, o caso foi encaminhado à delegacia do Alto Maracanã, que deverá assumir as investigações na tentativa de esclarecer o que aconteceu nesta região da cidade. Infelizmente, mais uma pessoa assassinada é mais uma família que sofre aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, gente, só para reforçar, ela está à procura do filho. Vai no mato e encontra um corpo. Aí não se consegue identificar porque o rosto do homem encontrado ali, vamos dizer assim, está desfigurado. Aí eles precisam fazer um exame. Qual é o exame? Pegaram, colheram as digitais e vai demorar para sair o exame. Então, por enquanto, não se tem como dizer se é efetivamente o filho dela, o desaparecido. Pode, mas que... Bom, levanta muitas dúvidas, levanta, né? Quem? Se não é o filho dela, quem seria?